50 minutos na capital amada de todos os queridos ceareses, alô alô Fortaleza, alô alô meu Ceará querido e amado, alô minha terra maravilhosa, o nosso estado, o estado ondeiro, o estado amado, o estado gostoso de se viver. Alô alô também Brasil, você que nos acompanha no mundo inteiro, através do www.620am.com.br Muito bem meus amigos e minhas amigas, a partir de agora o nosso WhatsApp está liberado, o número é 997175090 ou 3244-9449, sobe o VG. Música 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 Muito bem, duas horas e 52 minutos e vem aí o pedido, o primeiro pedido de hoje, alô boa tarde. Música 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 Música